Entre Náutico e América de Natal... Pô, ontem perdeu de 3 a 0, negócio show, hein? Daqui a pouquinho a gente vai resolver e colocar isso no ar, daqui a pouquinho, a derrota do Náutico. É, mas a Seleção Brasileira foi convocada, meu amigo. É, a Seleção Brasileira foi convocada, os de 3 convocados, e a gente já vai direto pra mostrar os convocados. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, os 3 goleiros, o Jefferson, o Júlio César e o Vitor. É, os 3 goleiros da Seleção Brasileira. Com certeza, né? A gente tá bem aí no gol. Daqui a pouquinho o Paradão vai falar, hein? Atenção, vamos pra mais os outros convocados. Agora os zagueiros, o Thiago Silva, o Davi Luiz, o Dante e o Henrique. O Henrique tá uma surpresa, porque tava todo mundo na dúvida se vinha o Miranda, enfim, se viu o Hever. Mas o Henrique foi convocado pela Seleção Brasileira. São os zagueiros. Vamos então pros laterais. Daniel Alves, o baiano, que daqui a pouco vai dançar aqui no programa e cantar. O Marcelo, também o Maicon Maxwell. São os 4 jogadores convocados pelo Filipão pras laterais. Agora o meio campo aí, né? Tem a surpresa e a coisa boa pra gente, ó. Luiz Gustavo, Paulinho Ramírez, o Pernambucano Hernanes. Isso, o Fernandinho, o Oscar e o Willians. Isso mesmo, pois é. Então, tá aí os jogadores de meio campo, né? Convocados. E agora os atacantes da Seleção Brasileira. Os atacantes que reventaram, né? Aliás, a gente vai precisar muito deles no ataque, com certeza. Vamos ver os atacantes da Seleção. Que é o Fred, na verdade, né? O Neymar, que é o ácido do time. O Hulk, o baiano Hulk, o Bernardo e o Jô. O Jô, inclusive, tá contundindo, mas com certeza vai estar firme e forte na Seleção Brasileira. São os convocados. Mas, olha, tem a convocação especial aqui da Musa, de Pernambuco, na Copa. É da Cinderela. Vem aqui, por favor. Vamos, vamos. Você gostou da convocação. Adorei. O Felipão, você tá convocada também, tá? Faltou eu, né? Pra embelezar um pouco essa Seleção. Porque, né? Minha gente, quanto homem bonito. Não, não. Só que não. Isso, claro que não. Essa parte é com o Roberto. Não, não é comigo não. Vambam, você gostou da Seleção? Você é a Musa da Copa agora. Adorei, né? Você tá, inclusive, vestido a caralho. A caralho, né? Por favor, dê uma voltinha. Vem aqui, voltinha, acabe comigo. Calha a vinheta, meu povo. Eu estava gravando lá, tem quantidade. E me convocaram. Com você vir pra aqui pra Seleção. Com muito prazer, eu venho, gente. Você que tá com a peça, né? Peça... Mãezona, a comédia, no Valdemar de Oliveira. Aquela câmera, né? É aquela ali, aquela ali. Mãezona, a comédia, no Valdemar de Oliveira. Sábados, às 21 horas. Direção de Jason Wallace. E a gente tá fazendo uma campanha bem legal, né? Que você levando um quilo de alimento, você paga meia entrada, 20 reais, no valor do ingresso. Melhor, né? Com certeza. Economiza. Chão de bola. E ajuda, faz caridade, né, gente? Que é importante. Muito bem. Vamos ver a Seleção Brasileira convocada e também um clima de Copa do Mundo que já toma conta de todos nós. Afinal, a gente vai em busca do hexacampeonato. Vamos ver aqui, ó. Pronto. A Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo. A vontade aumentou cada vez mais, a concentração. Desde o começo que eu vim buscando isso, me dedicando o máximo, me cuidando, né, da saúde pra poder estar sendo lembrado do Felipão e poder disputar essa Copa que vai ser mais que especial. Eu que fiquei assistindo pela televisão última. Foi em 2010, foi antes, foi sempre. Eu sonhei em estar disputando uma Copa do Mundo e jogar pela Seleção. Agora é a nossa hora. Os 23 jogadores escolhidos pelo técnico Luiz Felipe Scolari agora têm a difícil missão de conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial. E o apoio do torcedor é fundamental para essa campanha. E que os nossos jogadores saibam se posicionar em relação à Copa do Mundo pra que a gente possa enfrentá-la no nosso país com uma situação melhor do que a gente imagina. Tirando frutos de que nós jogamos a Copa do Mundo dentro do nosso país. E não com pressão ou qualquer outra coisa aos nossos jogadores. Agora é cruzar os dedos e torcer para que esses 23 jogadores realizem o sonho de milhões de brasileiros. A Conquista do Hexa. Dale Brasil! Chamei, boa tarde! Faltou quem na Seleção? Primeiro faltou ele. Você na Seleção. Felipe, tem que trazer o chamei. Quem mais? Quem mais? O outro é Neto Baiano. Faltou Neto Baiano. Paredão, faltou quem na Seleção, Paredão? Caça-Rato. Caça-Rato na Seleção. Isso. Eu roubi. Cubinho, pelo amor de Deus. Faltou quem na Seleção? Vamos falar sério, Rafael. Faltou quem na Seleção. A Seleção foi bem convocada. Foi bem convocada. Na minha opinião, poderia. O treinador devia ser Lisca, né? É, só falta igual a Lisca. Eu acho que o Miranda seria mais zagueiro do que o Henrique. Mas o Henrique estava contado também. Olha, o nosso Hernandes, Pernambucano-Hernandes, foi convocado para a Seleção Brasileira, parceiro aqui do Supersport, é, parceiro. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Hernandes, que é o Pernambucano. Ele só foi convocado porque teve aqui, Rafael. É quente aqui, é quente aqui. Feita a musa, a musa. Aí é demais, Roberto. A Rambam que é a musa, o vivo. Eu comprei com o dela. Olha, vamos falar do esporte do João Jesus. O esporte só joga agora lá para domingo. Vamos ver aqui o esporte. A delegação do esporte mal voltou ao Recife e os jogadores já estavam trabalhando na Ilha do Retiro. O imprevisto, na viagem de volta de Porto Alegre, que adiou a chegada dos rubro-negros em um dia, foi bem cansativo. A gente sabe que a gente tem um planejamento para que a gente possa descansar o máximo possível. E acaba que acontecem os imprevistos, mas não vai ser a última vez, pode ter certeza. Infelizmente aconteceu com a gente, pode acontecer com outros clubes também. Os jogadores acreditam que a primeira derrota nesta Série A não vai abalar a equipe para enfrentar o coxa no estádio Couto Pereira. É passar por cima disso tudo, é superar, porque cada jogo agora é uma decisão. Esta semana, o Leão não vai ter jogo nem pela Copa do Brasil, nem pela Série A. Por isso, o elenco vai treinar duro para buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Curitiba, no Paraná. É uma equipe que sai muito forte no contra-ataque, tem jogadores de velocidade ali na frente, e com a armação do Alex, acho que a criatividade cresce ainda mais no Curitiba, né? Então, acho que a gente tem que procurar neutralizar isso durante a semana. E não é apenas a parte técnica e tática que serão trabalhadas. A preparação física também é muito importante. Uma boa recuperação feita junto comigo, com toda a comissão técnica, né? Mas com o apoio do professor Eduardo Batista, faz com que o atleta venha a ter um bom rendimento físico. É preocupante, né? De todo o nosso grupo de trabalho, para que os atletas venham render. Muito bem, tá aí o esporte no show. O esporte é seu também, né, Vão? Você passa pelo esporte. Esporte, pelo esporte em todo! É o campeão até umas horas, meu irmão. Chamei, me fale aí, chamei, desse neto baiano, não foi convocado. Eu tô triste, Roberto. Boa tarde. Roberto, eu queria mandar um abraço para Eduardo, que é o irmão do Ivan Vanto. Isso, muito bem. O negro doente. Tá certo, então. Atenção, daqui a pouquinho a gente vai falar tudo do Santa Cruz, que joga hoje, botão e fechado. Vou mostrar o fiasco do Náutico. O Náutico perdeu de três do América. Perdeu, Roberto. Nossa, perdeu de três. O Lisca tá aqui, tá, meu amigo. Olha, com o Infinity da Team, agora você vai bater no bolão e fazer sempre aquela tabelinha com quem você gosta. Fala ilimitado com qualquer Team do Brasil, local e DDD, com R$41,00, por apenas R$0,25 a chamada. E ainda usa internet de torpedos à vontade por valor único, R$0,75 por dia que usar. Você vai comentar horas e horas sobre o seu time. Só o Infinity é Infinity de verdade. Vem fazer parte da maior comunidade pré do Brasil. Saiba mais em team.com.br. Team, você sem fronteiras. Olha, vamos para o Santa Cruz, diretor. Vamos lá? Santa Cruz que joga hoje, né? O Santa enfrenta a equipe do Lagarto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O técnico Sérgio Guedes já tem na cabeça o time do Santa que enfrenta o Lagarto hoje à noite nos aflitos pela Copa do Brasil. Com o Arruda interditado, o time vai ter que jogar fora de casa e ainda com o estádio de portões fechados. Situação que não agrada nem um pouco os tricolores. É estranho, fica meio que clima de treino, né? Motivos não faltam para tanta chiadeira. Campo pesado, campo... Eu, particularmente, não gosto muito de jogar lá. Por causa da grama, é um pouco difícil de jogar, mas vamos enfrentar a dificuldade das duas equipes. Como venceu o primeiro jogo por 1x0 em Sergipe, um empate classifica o Santinha para a próxima fase. Mas por aqui, todo mundo só fala em vitória. A gente tem que respeitar a equipe do Lagarto, mas tem que se impor. Tem que se impor para fazer um bom jogo. 1x0, 2x0, a gente tem que ganhar o jogo para classificar. Aí, o Renatinho... Saiu direto aqui para a Musa. Olha, estou com a moral danada aqui no Flamengo. Você está com a Musa lá, viu? Você deve estar dando audiência, com certeza. É, não, quem é meu amigo? Olha, deixa eu falar com o Paredão aqui. O Paredão, o Santa Cruz joga hoje, 1x0, está classificado. É para eu pagar uma próxima fase. Boa tarde, Roberto. Mas tem que ter cuidado, muito cuidado, para não ser surpreendido. O Lagarto vai ganhar. Entendeu? Não, perder para o Lagarto também é bom. Não é um jogo difícil, Roberto, mas é um jogo que preocupa no sentido de... Os caras do Lagarto chegaram hoje de manhã, antes que atrasou o ônibus, quebrou um monte de coisa lá. Pelo amor de Deus, né, Paredão? Mas, Roberto, não pode... Depois de 3x0, a gente começa a contar. Depois de 3x0. Eu acredito que o Santa Cruz vai ganhar o jogo. Atenção, daqui a pouquinho, vai ganhar 3x0 o Santa Cruz. Atenção, daqui a pouquinho, a gente tem uma musa ao vivo, mas daqui a pouco a gente vai mostrar a musa do Super Esportes aqui. Ó, Roberto, tá bem. É, ó, atenção. Não fique com ciúme, não, vovó. Daqui a pouco a gente vai mostrar, já, já. Ó, a gente volta em um minuto com o Náutico. Daqui a pouco o Náutico perdeu. O Náutico do Lisco. Ô, Lisco, o que foi que houve, hein? 3x0, pelo amor de Deus. A gente volta já, já. Não sai daí. 3x0, pelo amor de Deus.